Salve, salve, galerinha do canal, o Raph Stark aqui. E bem, galerinha, hoje eu vou estar explicando a missão Bença Partidas 1 vs 1, causando mais dano do que recebe. Então, bora lá! E bem, rapaziada, essa missão aí, ela tem uma pegadinha ou um erro aí, né, de tradução que acaba confundindo muita gente aí, eu vou estar explicando. Bem, galera, aí na missão diz, né, Bença Partidas 1 vs 1, causando mais dano do que recebe. Só porque, ao contrário, galera, você tem que vencer partidas 1 vs 1, recebendo mais dano do que causou. Igual eu vou estar mostrando aí na imagem. Aí, rapaziada, nessa imagem aí fica fácil de estar explicando pra vocês. Mas se vocês observarem aqui, ó, dano causado, 420, dano sofrido, 540. Então, basicamente, rapaziada, você tem que ganhar a partida recebendo mais dano do que você causou. E agora eu vou estar dando uma dica aí, galera, pra vocês estarem fazendo ela com um pouquinho mais de facilidade. Então, bora lá! E bem, galerinha, essa missão aí é um pouco de sorte, né, mas se você quiser estar aumentando, aí só a chance de estar fazendo ela, galera. Aposte em lendas que tem bastante defesa, como o Sir Hullage ou a Queen Nye. Porque, galera, seu adversário vai ter que causar bastante dano pra estar fazendo KO em você. E aí, galera, é só torcer no final da partida ele ter causado mais dano do que você. Então é isso, galera, quem gostou já deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, valeu e fui!